Henrique Freitas Depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não É o Henrique Freitas É pra apaixonar Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não É terapia mil por cento Também fala, meu amor Esse é o meu Esse é o seu O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não 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 Se vai me amar ou não